A nota do Enem 2022 tá quase pra sair e é normal, bate aquela insegurança mesmo do tipo tá, e se a minha nota vier abaixo do esperado? E se eu não conseguir passar? E gente, é por isso que no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês certinho quantos acertos eu tive e quais foram as minhas notas aí no Enem pra que eu conseguisse ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal tendo vindo a vida inteira da escola pública, estudando sozinha em casa então eu reúno as minhas experiências, as minhas dicas e estratégias venho aqui no canal e tento ajudar vocês da maneira que eu puder pra que você também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. E gente, como então eu disse, eu fui aprovada utilizando o Enem 2020 que são os cadernos de questões que eu tenho aqui nesse momento e eu vou passar pra vocês as minhas notas no Enem 2020 e assim, antes da gente começar a falar de nota, no caso eu quero deixar claro pra vocês que as minhas notas elas são assim, bem possíveis, bem pé no chão, na verdade não é nada muito fora da caixinha e eu faço questão de vir aqui e mostrar pra vocês que é possível sim até porque quando a nota do Enem 2020 saiu gente, eu fiquei tão decepcionada porque ela veio bem abaixo do que eu tava esperando então eu fiquei morrendo de medo de não conseguir passar mas o desejo dessa história, vocês já sabem, hoje em dia eu sou universitária tô cursando jornalismo na Universidade Federal em uma universidade que eu adoro então assim, esse vídeo é realmente pra tentar acalmar um pouco esse coraçãozinho que eu sei que tá aflito e mostrar pra vocês que por mais que a gente ache que tá tudo perdido que a nossa nota não é suficiente nunca a gente pode perder a esperança ou deixar de tentar porque gente, é possível sim e vai dar certo e depois que eu passar pra vocês certinho o meu número de acertos e a minha nota a gente também vai conversar um pouco sobre maneiras de entender qual nota você precisaria pra conseguir ser aprovado no SISU também vou passar algumas estratégias ali porque gente, eu não resisto canal Duda Ferreira tem que ter estratégia pro SISU sim, não tem nem como mas agora sem mais enrolação, bora falar então das minhas notas do Enem 2020 e o primeiro que eu separei aqui pra gente foi linguagens contextualizar um pouquinho vocês gente, eu sou uma pessoa assim completamente da área das humanas e das linguagens tanto que hoje em dia eu faço um curso da área da comunicação que é jornalismo então normalmente linguagens e humanas são as áreas do conhecimento que eu tinha o maior número de acertos junto com a redação, né e assim, natureza matemática a gente fala depois mas, ô tristeza, vamos lá em linguagens então, no Enem 2020 eu tive 30 acertos tava esperando acertar bem mais que isso, mas enfim 30 acertos e a minha média ficou 637,9 até aí de linguagens a gente sabe que é meio complicado, né gente você acerta muitas questões e ainda assim a sua nota acaba não vindo tão acima do que você esperava e etc mas enfim, fiquei até que satisfeita eu não evoluí muito o meu número de acertos do Enem 2019 que foi o meu Enem como treineira pro Enem 2020 em linguagens até porque eu não estudei muito pra linguagens porque eu sempre tive muita facilidade com interpretação de texto e tal então eu decidi focar o meu tempo em outras áreas do conhecimento que eu sabia que eu precisava mais próxima nota que eu separei aqui pra gente foi a de humanas e na prova de humanas do Enem 2020 eu tive 31 acertos fiquei bem feliz, um ano sim gente, um ano acho que foi a minha maior alegria porque eu tinha acertado, acho que 25 questões alguma coisa assim no Enem 2019 e eu tinha tido uma TR muito baixa ou seja, minha nota tinha vindo baixa em relação ao meu número de acertos e aí eu consegui 31 acertos no Enem 2020 e eu tava esperando que fosse ficar ali na faixa de uns 630 também como foi com o Manas mas acabou que foi a minha maior nota nas áreas do conhecimento e eu fiquei com uma média de 676,1 em humanas gente, foi assim o meu orgulho, a minha alegria ali naquele momento mas agora a gente vai pro lugar onde o filho chora e a mãe não vê que é ciência da natureza gente, eu também acabei não estudando muito natureza porque na minha cabeça não valeria tanto a pena assim claro que eu estudei bastante ainda foi um ano de preparação bem intenso pro vestibular mas eu tinha comigo que não valia a pena eu tentar aprender tudo que eu não aprendi nos 3 anos de ensino médio porque esse ensino na natureza sempre foi um problema pra mim em um ano então, em natureza eu acabei conseguindo 20 acertos e a minha média ficou 595,4 gente, na hora que eu vi esse 500 eu fiquei assim, tão preocupada quando saiu a nota do Enem 2020 mas acabou que deu tudo certo no final e é isso que importa e agora a gente vai pra matemática que tá ali no ranking das minhas decepções porque, gente, ao contrário de natureza matemática eu estudei demais eu sempre tive dificuldade tipo, exato, eu sempre fui ali a pedrinha do meu sapato durante toda a minha vida acadêmica eu sempre queria estar escrevendo, lendo e fazer conta nunca foi comigo mas, enfim na matemática do Enem eu normalmente conseguia me sair bem ali porque era uma matemática misturada com interpretação de texto tinha muito dos elementos básicos então, matemática foi algo que eu realmente ali me dediquei estudei o ano inteiro e falei não, agora vai vou conseguir uma boa média de matemática até porque no Enem 2019 matemática tinha sido a minha maior média nas áreas do conhecimento mas aí, o que acontece, gente? acertei 19 questões de matemática no Enem 2020 ainda bem que eu nem tinha corrigido o gabarito antes da nota sair eu não tive coragem de corrigir o gabarito porque eu tava muito preocupada mas aí, com 19 acertos eu acabei ficando com uma média de 629,6 pro número de acertos eu acredito que foi uma média boa que a TR acabou me ajudando então eu devo ter acertado bastante questões fáceis mas foi uma decepção muito grande porque eu tava esperando pelo menos uns 25 acertos em matemática e, assim, ter acertado 19 dado a tudo que eu estudei foi bem difícil mas são coisas que acontecem, gente não tem como a gente prever e também não adianta a gente deixar a ansiedade e o medo falarem mais alto até porque, como eu falei pra vocês se eu tivesse corrigido o gabarito e visto que eu tinha acertado 19 questões em matemática nossa senhora, eu não consigo nem imaginar qual teria sido a minha reação só sei que eu ficaria muito triste e acabou que a minha média nem veio, assim, tipo, tão abaixo, sabe? foi uma média muito boa pro meu número de acertos então não tem nada certo ainda não tem como a gente adivinhar e, gente, estão fazendo obra aqui no teto do meu prédio então talvez tenha um ruidinho de fundo vocês me perdoem mas eu realmente preciso gravar esse vídeo hoje porque não tem como deixar vocês sem vídeo mas vamos lá a minha nota agora é de redação e, gente, redação é o meu neném sempre foi a matéria que eu tive mais facilidade a matéria que eu ia bem na escola que eu gostava eu sempre amei escrever e, assim, eu tava com expectativas muito altas pra redação porque eu tava escrevendo redações de treinamento mandando pro cursinho online corrigir e todas eu tava tirando acima de 900 então 920, 940, 960, 980 ou seja, eu tava esperando um 900 mais na redação e a minha nota foi muito boa mas dado ao fato de redação ser a minha melhor matéria e de eu amar isso e tá com uma expectativa alta acabou que eu me decepcionei a minha nota de redação foi 860 como eu disse, eu tava esperando ali pelo menos um 920 mas deu pra passar a minha redação acabou jogando a minha média um pouco mais pra cima a minha média final, né então deu pra passar estou feliz hoje e é isso que importa então, sem mais delongas bora pra minha média final do NEM 2020 que foi a nota que eu usei pra ser aprovada em primeiro lugar aqui em jornalismo na UFO e, gente, a minha média final foi 680 eu tava esperando muito uns 700 mais na verdade foi ali a minha meta o ano inteiro era conseguir uns 700 de média no NEM porque eu sabia que com um ano de 700 eu provavelmente conseguiria passar em jornalismo eu sou autista de renda em escola pública então, o sonho era conseguir uns 700 mais porém, eu bati ali bem pertinho bati na trave e, como eu disse pra vocês o que importa é que eu consigo ser aprovada e eu acho que o que eu quero que vocês tirem disso é a minha nota veio abaixo do esperado em quase todas as áreas do conhecimento na hora que eu vi a nota do NEM 2020 me bateu um desespero de caramba talvez eu não consiga passar mas, no fim das contas, eu consegui ser aprovada no primeiro lugar na Universidade Federal então, eu não quero de maneira nenhuma que vocês desanimem ou que vocês percam a fé porque, gente, é possível sim e, como eu disse aqui nesse canal a gente trabalha sempre com a verdade com a transparência então, eu achei que esse era um momento muito propício pra trazer esse vídeo porque eu espero de verdade que, de certa forma, tenha acalmado um pouquinho vocês e, de repente, dado um pouquinho mais aí de esperança então, agora, bora falar de algumas estrategiazinhas e algumas coisas que seria muito bom que vocês já fossem fazendo por agora antes de começar, de fato, o CISO 2023.1 e, gente, a primeira delas é uma forma que eu vou passar aqui pra vocês de vocês entenderem qual seria a nota que vocês precisariam qual universidade você teria mais chance de passar gente, antes mesmo da nota do ENEM 2020 sair eu tava usando muito simulador de CISO porque o simulador, ele pega como base o CISO anterior então, por exemplo, a maioria dos simuladores agora vai pegar como base o CISO do começo do ano passado então, o CISO 2022.1 e ele lista os cursos, as universidades e a nota de corte do CISO anterior eu sei que vocês ainda não têm a nota do ENEM 2022 então, acaba ficando um pouco mais difícil mas, como eu disse, mesmo sem ter a nota eu já ia fazendo eu pegava e simulava uma nota na minha cabeça então, por exemplo, ah, vou chutar aqui eu fiquei com 680 de linguagem 670 de humanas eu ia colocando lá e também dá pra vocês terem uma base com o meu número de acertos e a minha nota se vocês quiserem claro que vai vir diferente depois mas eu acho muito bom pra vocês já conseguirem ir vendo, tipo, ah se eu tivesse essa nota aqui eu conseguiria passar nesse, nesse, nesse curso nessa universidade vocês já conseguem ir se familiarizando também com as notas de corte e aí depois, quando a sua nota oficial do ENEM 2022 sair você vai lá e simula com base na sua nota oficial aí você já consegue ter uma noção muito boa de onde você passaria porque o simulador, ele te indica se as suas chances são altas, médias ou baixas e já te ajuda também a traçar um plano pra quando o CISO, de fato, começar outra coisa muito importante de você ter em mente agora é que a nota de corte não é só a nota de corte da chamada regular então, às vezes, você tá querendo aquele curso naquela universidade você pesquisa ah, nota de corte de jornalismo na UFO, por exemplo e aparece uma nota bem alta ali você fica com medo fala, tá, talvez não dê mas a realidade é que ainda existem as listas de espera e que essa nota tende e provavelmente vai ir caindo durante as listas então, agora, o que você pode fazer é entrar no site da sua universidade normalmente na aba SISU matrícula ou coisa do tipo e dá uma olhada nas listas de espera do SISU 2022.1 então, você vai ver qual foi a posição e a nota do último candidato que foi, de fato, colocado na matrícula assim, você já consegue ter até uma noção se vale a pena você arriscar ou não na lista de espera daquele curso a gente ainda vai ter bastante estratégia pra escolher uma lista de espera pra conseguir a sua vaga na lista de espera mas é algo que já seria bom vocês irem dando uma olhada também gente, de verdade desculpa esse barulho de fundo mas é que realmente não tem o que eu fazer tô tão triste e gente, o meu objetivo principal com esse vídeo foi vir aqui e mostrar pra vocês que dá sim as minhas notas estão longe de ser perfeitas eu passei longe de ser aquela vestibulanda perfeita que vem aqui no YouTube e fala ai, tirei mil na redação consegui 950 em matemática e a minha média final foi 800 não, na verdade eu sempre fui bem comum bem na média e ainda assim eu consegui fazer uma coisa extraordinária que é ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal então, na hora que a minha nota saiu eu fiquei super desacreditada eu estava com muito medo e é completamente normal você ter esse medo e essa insegurança agora principalmente se entrar na universidade é um sonho é uma coisa que você quer muito mas eu espero de verdade que isso tenha ajudado pra que vocês não fiquem desacreditados porque por mais que eu estivesse com medo eu jamais perdi a fé no meu sonho e eu não quero que vocês percam a fé no de vocês também gente, vai dar certo eu estou aqui torcendo demais demais, demais por cada um de vocês contem comigo pra tudo no Sisu 2023.1 vou estar aqui vai sair vídeo no canal todo santo dia pra ajudar vocês com estratégias e todo mundo vai sair desse Sisu aprovado se Deus quiser mas eu vou ficando por aqui muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui não esquece de deixar o seu like que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais e mais pessoas já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações como eu disse estarei ajudando vocês com tudo de Sisu pro UFES mas eu também mostro aqui no canal como que é a vida de uma universitária que mora sozinha em outro estado todas as mudanças e coisas que foram acontecendo na minha vida vocês acompanham tudo inclusive pra acompanhar tudo que está acontecendo em tempo real me segue lá no Instagram eu estou lá postando sempre stories interagindo com vocês e a gente consegue ter um contato bem mais direto por lá muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau